Marco Aurélio é formado em engenharia florestal e em 2013 teve a ideia de criar junto com um amigo um projeto para fabricar óculos de madeira. E o que antes era sonho, hoje está concretizado. É na cidade de Cataguás, em uma pequena fábrica, que o desenho tomou forma. Depois de muito tempo de pesquisa e dedicação, ele conseguiu aliar moda, estilo e sustentabilidade. O projeto surgiu ainda quando estava na faculdade, nos anos de 2013. E eu cursando algumas matérias de produtos florestais, que mexia com madeira lá, eu enxerguei a possibilidade de fazer um produto inovador, que ainda estava começando a surgir no mercado. Já tinha alguns lugares nos Estados Unidos que fazia. No Brasil ainda quase não existia, só tinha apenas uma marca. Uma fabricação puramente artesanal. Os óculos são feitos de madeiras brasileiras, que inclusive tem um registro do Ibama. De tanta inovação, não fica só por conta dos óculos, não. Os relógios também estão ganhando espaço. O processo pode parecer simples, mas demanda tempo. A madeira chega ao ateliê em forma de lâmina. Depois é cortada em placas. Uma cola especial é usada a seguir. O próximo passo é a prensa. Uma máquina computadorizada corta individualmente cada modelo de óculos. E no final, lixa e acabamento. Essa fabricação artesanal e sustentável traz inúmeros benefícios ao meio ambiente. Mas Adolfo, que trabalha na parte de acabamento, garante que o serviço é minucioso. Porque nós usamos três tipos de lixa. A lixa 180, que ela retira a parte mais grossa. A 220, que já dá um acabamento melhor. E a 400, que dá o acabamento final. Nas redes sociais, famosos como Angélica, já aderiram à moda. Ela, inclusive, tem mais de um modelo. Uma nova tendência que une estilo e vida sustentável. E é especialmente nas redes sociais que a empresa de Cataguases faz o seu mercado. A grande parte dos clientes é do Rio de Janeiro. E o Marco garante que, mesmo estando apenas dois anos no mercado, a expectativa é que as vendas continuem crescendo.